Seja bem-vindo a mais um episódio do CC Cast, Consciência Cristã Cast. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e terei o prazer de conversar um pouco com você acerca de um tema que é muito próximo à minha realidade. Eu quero acreditar que é próximo à sua realidade também, portanto, eu creio que essa conversa será, de fato, uma conversa interessante, uma conversa agradável, se assim o Senhor nos permitir. A respeito de que tema eu me refiro? Eu me refiro àqueles momentos em que nós estamos lá cuidando da nossa vida e, de repente, algo acontece, algo que nós não agendamos, algo que nós não procuramos, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, vocês entendem? E aqueles que nos conhecem e que ainda não compreenderam como o Evangelho funciona em nossas vidas passam a se perguntar assim, ah, mas ele não é cristão? Ah, mas ele não é evangélico? Por que será que coisas assim estão acontecendo na vida dele? Será que ele está em pecado? Será que ele tem feito algo que tem desagradado a Deus e, por conta disso, ele tem sofrido as consequências? Pois bem, eu sou o pastor Jamerson Lopes e estarei com vocês ao longo desses minutos pensando um pouco acerca desse tema. Vamos lá? Glória a Deus! Então, irmãos, para fundamentar essa nossa conversa, e eu quero dizer que você pode ficar à vontade para interagir conosco, tá bom? Fala aí a sua opinião, conta pra gente o que você acha desse tema. Pois bem, para fundamentar, sedimentar essa nossa conversa, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco comigo no livro do profeta Daniel. Lá no capítulo 6, quando Daniel já era um homem maduro, um homem experimentado, que tinha vivido poderosas experiências com o Senhor, mas que naquele momento viveria mais uma. Pois é, antes de nós iniciarmos o nosso breve estudo aqui em Daniel, capítulo 6, para procurar compreender algo da fidelidade do Senhor em nossas vidas, eu gostaria de construir um contexto com vocês. Vamos lá? Eu sei que vocês conhecem bem o pano de fundo que está por trás desse livro, mas não custa nada, irmãos, construirmos um pouco aqui para alinharmos esse nosso entendimento. Pois bem, vocês sabem que o que provocou a ida do povo do Senhor lá para a Babilônia foi o pecado da idolatria. Houveram outros probleminhas, mas a idolatria campeava, era um pecado portentoso que afastava o povo da presença do Senhor. Vocês conhecem bem o contexto. Havia acontecido um último avivamento por ocasião do reinado de Josias e alguns garotos, Daniel e seus três amigos, segundo os nossos doutrinadores, cresceram por ocasião daquele avivamento. Foram os primeiros anos daqueles garotos. Eles viram a lei do Senhor mais uma vez ser respeitada, os turnos sacerdotais, as ordens levíticas, uma coisa maravilhosa ali no seio de Jerusalém. Contudo, segundo nós lemos em Segundo as Reis, Segundo as Crônicas, o rei Josias faleceu. E aqueles que pertenciam à sua linhagem, o Jeoaquim, o Joaquim, eles não conseguiram dar continuidade àquele legado piedoso. Moral da história. Deus permitiu que os babilônicos atravessassem todo o crescente fértil, chegassem à região de Jerusalém, cercassem a cidade e, após alguns meses, as portas foram derrubadas, os muros foram destruídos, prédios implodidos, o templo do Senhor profanado. Por três vezes seguidas, os babilônicos, num pequeno intervalo de anos, estiveram invadindo Jerusalém e levando a nata da aristocracia, aqueles príncipes da linhagem de Davi, cativos, em direção à terra de Sinar, à caldeia, à antiga Babilônia. Pois bem, dentro daquele grupo de cativos que foi levado até a Babilônia, nós temos Daniel, Misael, Azarias e Ananias, aqueles quatro jovens que foram levados até a Babilônia para servir dentro do Palácio de Nabucodonosor. O Palácio de Nabucodonosor, os jardins suspensos da Babilônia, eram uma das sete maravilhas do mundo. O objetivo de Nabucodonosor em levar aqueles jovens até lá, prestem atenção, irmãos, há uma estratégia poderosa por trás do fato daqueles garotos serem sido levados para a Babilônia. O Nabucodonosor, ele era um estrategista nato. Perceba, Nabucodonosor entendia que muralhas destruídas poderiam ser reconstruídas, que portas queimadas poderiam ser soerguidas, que templos profanados poderiam ser reconsagrados. Mas se ele conseguisse mitigar no coração dos judeus o desejo de soerguer a sua vida de comunhão e de piedade perante o Senhor, dificilmente Jerusalém seria reconstruída. E é justamente aí que ele ataca. Ele dá ordens para que dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito fossem levados até a Babilônia para que eles fossem ali trabalhados em seu caráter. O que Nabucodonosor queria? Ele queria mitigar no coração daqueles garotos o desejo de um dia voltarem para Israel e reconstruírem tudo aquilo. Ele queria, por assim dizer, passar uma borracha em todo o conteúdo cultural daqueles jovens, ou pelo menos no máximo que ele pudesse, e queria reescrever para aqueles garotos uma nova história. É aí, por exemplo, que reside aquela ideia de trocar o nome dos rapazes. Você que me ouve sabe muito bem que no contexto daquela época, os nomes dos judeus tinham em muito a ver com aquilo que as pessoas fariam por ocasião das suas vidas. Pois bem, o nome estava profundamente ligado à identidade. O que Nabucodonosor faz? Ele dá ordens para que os nomes dos garotos sejam trocados. Daniel seria Beltesazar, Anani é Sadraque, Misael Mesaque e Azarias, Abednego. E mais, para provar que de fato os garotos estavam comprando aquela visão, para provar que de fato eles estavam aquecendo aquele projeto, Nabucodonosor os convidou para, por três anos seguidos, eles se apetecerem de todas as iguarias que lhes fossem oferecidas. Sabe por quê? Porque naquele contexto histórico, comer na mesa de quem quer que seja era o mesmo que comprar a visão, que vestir a camisa, que se deixar em levar pelo projeto. Você está conseguindo compreender, meu irmão? Eu quero acreditar que sim. Só que, aqueles garotos que haviam crescido na corte do rei Josias e experimentado aquele período de avivamento, que conheciam a beleza que estava no serviço sagrado ao Senhor, de uma vida de piedade para com o nosso Deus, perceberam o ardil que estava por trás desse plano de Nabucodonosor e assentaram firmemente no coração o desejo de não se contaminar. Meus irmãos, que coisa preciosa. Pois bem, o copeiro do rei, ele ficou ressabiado de aquecer aquele projeto, porque os garotos não queriam comer daquilo que era oferecido na mesa de Nabucodonosor. Pelo contrário, eles queriam comer legumes e tomar apenas água. Se você que está aí do outro lado dessa tela, interagindo comigo, participando desse podcast, já teve a oportunidade de fazer uma dieta, meu irmão? Você sabe muito bem daquilo que eu estou me referindo aqui. Sim ou não? Compartilha comigo aqui nos comentários. Mas é claro que sim. Meus irmãos, convenhamos. Três anos comendo chuchu, batatinha, cenoura, sabe lá, Deus mais o quê? Uma miríade de legumes para alimentar aqueles garotos. Isso faz necessário muita convicção, irmãos. Mas sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? É a idade dos garotos. Por que eu digo garotos? Porque o Senhor nos diz em Daniel capítulo 1, no final do capítulo, verso 21, que Daniel permaneceria até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, os 70 anos da dinastia neobabilônica seriam vividos por Davi. Todo o período de Nabucodonosor, Eviu-Merodac, Nargal-Seregé, Nabônido, até Bel-Tessazá ou Bel-Sazá. Daniel capítulo 5. Você conhece bem a história. Pois bem, 70 anos para que se cumprisse a profecia de Jeremias. Capítulo 25, versículo 11. O que Jeremias diz? Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ora, para que Daniel sobrevivesse esses 70 anos, ele teria que chegar bem jovem à Babilônia. Eu quero acreditar, segundo alguns dos melhores doutrinadores, que ele chegou pré-adolescente à Babilônia, junto com seus três amigos. Teria algo em torno de 13, 14, sei lá, 15 anos, por exemplo. Quando esse capítulo 6, que nós vamos comentar em breves minutos aqui, foi experienciado, foi vivido pelo Daniel, ele seria um homem de quase 90 anos de idade, produzindo frutos ainda para a maior glória de Deus. Mas quando ele vivia aquela experiência de assentar firmemente no coração o desejo de não se contaminar, ele era apenas um garoto, junto com seus três amigos. Quem sabe longe do papai, da mamãe, de mais familiares, preciosos, num contexto pagão, difícil, sofrendo todo tipo de pressão. Mas ainda assim, aqueles garotos permaneceram apaixonados pelo Senhor. Pois é, irmãos, indícios de quando a fidelidade do nosso Deus é posta à prova. Quem sabe pessoas que não têm tanto contato com livros como o do profeta Daniel, lendo uma história como essa, passam a se perguntar mas onde Deus estava enquanto tudo isso acontecia? Pois bem, é respeito dessas questões que eu quero tratar com vocês aqui. Onde o nosso Deus se encontra quando coisas que nós não agendamos acontecem conosco? Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, por assim dizer? Pois bem, você consegue imaginar o que o Daniel ouvia junto com seus amigos quando chegava o horário das refeições? E eles não comiam o que os demais comiam? Não se comportavam como os demais que estavam de fato comprando a visão do projeto do Nabucodonosor? Meu Deus! Eu fico imaginando. Ah, esses aí só querem ser santarrões. Ah, esses aí querem ser melhores que os demais. Algo que provavelmente você escuta, meu irmão, por ser uma pessoa que procura viver uma vida de santidade perante o Senhor sobre a face da terra. Sim ou não? Conta pra mim. Mas é claro que sim. É algo que eu também experimento na minha própria jornada, na minha própria caminhada cristã. O fato é que três anos se passam, aqueles jovens são de fato experimentados, eles são apresentados perante Nabucodonosor, o rei conversa com eles, e ninguém foi encontrado tão preparado quanto Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Eles passaram, portanto, a assistir na presença de Nabucodonosor, porque em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre a qual o rei lhes fez perguntas, eles se acharam dez vezes mais preparados que todos os demais. Pois bem, de Daniel capítulo 1, contexto dessa história que eu mencionei pra vocês, que eu procurei explicar pra vocês, até o texto de Daniel capítulo 6, que eu gostaria agora de tecer breves comentários dentro do nosso Consciência Cristã Cast, pelo menos 70 anos se passam. Então imagine agora um Daniel experimentado, não mais um garoto que há 70 anos atrás chegava à Babilônia como um dos cativos de Israel. Não. Ao longo desses 70 anos, ele havia frequentado os corredores mais badalados da Babilônia. Ele esteve à frente dos governos que se sucederam ao longo de pelo menos sete décadas. Era um homem maduro, era um homem experimentado, que possuía uma profunda expertise política e que agora vivia um período de transição. Por que transição? Porque no capítulo 5, vocês conhecem a história, o Belsazar, que estava num verdadeiro bacanal, quando já estava bem alto com a bebida alcoólica, deu ordens para que os utensílios do templo fossem trazidos até a sua presença. Ele queria tomar bebida dentro dos utensílios consagrados do Senhor. E ele o faz. Contudo, quando isso acontece, uma mão misteriosa, você consegue gastar dois ou três segundos da sua vida preciosa imaginando essa cena onde uma mão misteriosa aparece e escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Pérez ou Parsim, não é? O teu reino foi pesado na balança e foi achado em falta, dividido e entregue aos medos e peças. Pois bem, naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esse é o contexto do princípio do capítulo 6. Os judeus apresentam os livros do profeta Isaías a Dario. Dario percebe que havia sido levantado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Há o édito de Ciro, permitindo que os judeus voltassem para casa. Mas o que nos chama a atenção é a história de Daniel. Vocês conhecem muito bem, por exemplo, o que ocorre quando o governo de situação é vencido pelo de oposição, por exemplo. A coisa mais óbvia é que o novo gestor, quando assuma a sua cadeira administrativa, demita as pessoas que faziam parte da cúpula da gestão anterior para colocar pessoas na sua confiança. Isso é a coisa mais óbvia, mais natural de se acontecer. Nesse caso, nós não estamos falando de democracias, mas de governos totalitários. As pessoas não eram demitidas, exoneradas das suas funções, elas eram assassinadas. Não é o que acontece com Daniel. Ele ocupou cargos e gestão nos mais badalados escalões durante 70 anos do governo babilônico. Os babilônicos agora caíram. Os persas assumiram o controle mundial. Daniel deveria ter, meus irmãos, sabe lá Deus, sofrido que espécie de consequência pelo fato de fazer parte do governo babilônico. Contudo, ele é convidado por Ciro a fazer parte do novo governo. Segundo os versículos iniciais do capítulo 6, o mundo estava sendo presidido por 120 homens. Sob esses 120 homens, haviam três governadores, três cosmocratores, dominadores do mundo. Daniel era um dos três. E o próprio Daniel vai nos dizer que Ciro já pensava em constituí-lo sob todo o reino. Sabe por quê? Porque Daniel possuía um espírito excelente. Isso é extraordinário, né, irmãos? Uma aplicação maravilhosa para nós aqui dentro desse podcast que procura pensar quando a fidelidade de Deus é posta à prova. Pois bem, perceba que Daniel, quando o garoto ainda começou muito bem, nós estamos estudando um homem que estava na fase mais madura da vida. Quase 90 anos de idade, quem sabe. Mas Daniel permanecia muito bem. Portanto, se começar bem é bacana. Terminar a jornada bem, irmãos, é infinitamente melhor. Quando aquelas pessoas que governavam o mundo com Daniel perceberam qual era a intenção de Ciro, eles intentaram no seu coração derrubar Daniel a toda prova. E eles começaram a atacar a vida de Daniel sob dois pilares que no entendimento deles seriam preponderantes para derrubar aquele homem de Deus. No primeiro momento, eles procuraram encontrar alguma brecha na vida pública de Daniel. Ora, no versículo 4, eles dizem assim, Os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Perceba, eles entendiam que por 70 anos Daniel havia ocupado cargos de gestão poderosos. Então eles achavam todo homem tem seu preço. Esse Daniel deve ter se corrompido de alguma forma. E eles levantaram um verdadeiro escrutínio para com a vida de Daniel. Contudo, pasmo em vocês. Ao longo dessa poderosa pesquisa, nada foi encontrado. Em Daniel não se achava erro ou culpa. Que lindo, irmãos! Portanto, cai por terra o adagio que diz todo homem tem seu preço. Portanto, cai por terra o adagio que diz água mola em pedra dura tanto bate até que fura. Daniel havia sofrido todo tipo de pressão, mas havia permanecido fiel. Pois bem, eles agora procuram atacar a vida de Daniel no que diz respeito à sua intimidade, à sua vida de piedade, para com Deus. E eles promulgam uma lei, uma lei pífia, esdrúxula. E nós, dessa lei, extraímos um princípio que é muito interessante. Qual seria? O princípio que diz que leis podem ser escritas tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. De modo que isso nos faz compreender que as leis podem ser criadas tanto para a vida como para a morte. A depender da conveniência de quem está por trás delas. o que aqueles homens pensaram? Vamos influenciar Dario a promulgar uma lei em que por espaço de 30 dias todo homem que fizer oração seja para outro homem ou para qualquer outro deus que não a Dario que seja lançado na cova dos leões. Eu quero acreditar que Dario como um gestor assinava papéis a todo o tempo. E chega à mesa daquele homem em certo dia mais um papel e quem sabe ele até tenha passado os olhos por esse papel e assinou aquele documento como qualquer outro documento. Enfim, o fato é que a lei foi promulgada, a lei foi sancionada, ela foi publicada, passou a produzir efeitos e Daniel tomou conhecimento acerca dessa lei. E agora Daniel estava vivendo uma daquelas crises que todos nós em dado momento das nossas vidas também vivemos. que crise seria essa? Ora, perceba, quando a nossa vida entra em crise com o projeto que Deus tem para nós, o que nós devemos escolher? Irmãos, eu me refiro àqueles momentos em que você tem que tomar a decisão de fazer mais uma hora extra, quem sabe, e perder aquele culto. O culto de oração da semana, o culto solene de louvor e adoração no domingo, por exemplo. O culto tem a nomenclação peculiar. as devidas regiões, mas enfim, vocês me compreendem. E você tem que ponderar, ganha um pouquinho mais no final do mês, abre mão do culto, às vezes é algo que tem mais a ver com o teu chamado, será que eu postergo, procrastino algo do que eu queria fazer para Deus em determinado momento da minha vida para trabalhar um pouco mais a minha carreira, para enriquecer um pouco mais o meu currículo, enfim, você precisa tomar uma decisão se deve investir mais no que diz respeito o reino de Deus ou em qualquer outras áreas da tua vida, por exemplo. Se eu pudesse dar um conselho para você, à luz de textos como esse, eu diria, quando crises assim chegar, quando momentos de decisão assim chegar, privilegie o projeto de Deus, privilegie aquilo que Deus tem para a tua vida, vai ser infinitamente melhor para você. portanto, Daniel, que era um homem que possuía um salário festejado, um homem que caminhava com desenvoltura pelos corredores badalados da sétima maravilha do mundo, a Babilônia agora governada pelos medos e peças, precisou pensar se de fato valia a pena abrir mão do seu cargo de alta gestão, daquela portaria poderosa que ele havia recebido, do salário badalado que ele recebia, convenhamos, irmãos, era um cargo altíssimo. Ele era a terceira pessoa mais importante do império. Será que valeria a pena abrir mão de tudo isso para permanecer fiel ao seu Deus? Nós olhamos para Daniel e percebemos que sim. O fato é que Daniel finalmente tomou uma decisão. Ele preferiu abrir mão do título badalado que ele possuía na Babilônia governada pelos peças para permanecer com o título de homem de Deus. Ele foi para casa, abriu as janelas em direção à sua amada Jerusalém, o cálice de tontear as nações, a cidade do grande rei. Dobrou os seus joelhos e por três vezes, todos os dias, ele fazia suas orações ao Senhor. Então, aqueles homens foram até a casa de Daniel. Você consegue imaginar homens poderosos pelas prestas da porta, das janelas, observando a vida de piedade, a vida de oração do Daniel? Meus irmãos, a que ponto, às vezes, as pessoas chegam, não é? Então, aqueles homens foram juntos, encontraram a Daniel fazendo as suas orações perante o Senhor e foram dar notícias a Dario. E eles disseram, ó rei, tu não escrevestes uma ordem em que por um espaço de trinta dias qualquer homem que fizesse oração a outro homem ou a qualquer outro Deus que não a ti fosse lançado na cova dos leões. E o rei respondeu, é certa essa palavra. Então, eles disseram, esse Daniel, verso 13, que é dos exilados de Judá, em outras palavras, que não passa de um escravo. Era isso que eles queriam dizer. Ele não faz caso de ti, ó rei, nem da lei que assinastes. Antes, por três vezes ao dia, faz as suas orações. Meus irmãos que me acompanham no Consciência Cristã Cast. Vocês percebem como o testemunho de Daniel havia influenciado a vida do Dario? Percebam. Aqueles homens fizeram um levantamento acerca da vida pública do Daniel e não encontraram nada. Eu quero acreditar que aquelas informações, quem sabe, tenham chegado até o Dario. E o Dario que já pensava em constituir o Daniel sob todo o reino, Daniel seria o segundo após o próprio Dario, quando o soube do caráter do Daniel que agora havia sido provado, ratificado por meio daquela pesquisa pública, se afeiçoou a ele ainda mais. Quando finalmente as pessoas colocaram aquela lei sob a mesa, acusando a Daniel, é como se a ficha tivesse caído para Ciro e ele finalmente percebesse o ardil que estava por trás daquela lei. E no verso 14 nós temos que ele ficou profundamente penalizado e assentou no coração o desejo de livrar a Daniel. Daniel que era um senhorzinho, Daniel que era um escravo, um vassalo de um reino dominado há mais de 70 anos, havia encontrado favor perante o rei porque Daniel era um homem íntegro de caráter, um homem que temia a Deus e que procurava se afastar do mal, ainda que fosse um homem perfeito assim como nós somos imperfeitos. Mas o fato é, o nosso testemunho fala e fala muito. Vocês concordam comigo, irmãos? Digam pra mim aí nos comentários. Vocês concordam comigo que o testemunho fala e fala poderosamente? O nosso estilo de vida fala muito acerca daquilo que nós temos em termos de relacionamento para com Deus? Ora, pra mim isso é fato. Então, aqueles homens passaram a pressionar ainda mais Dario de modo que Dario por conta da pressão daqueles homens e bem assim da própria pressão cultural se ele não cumprisse a lei o Estado entraria numa espécie de anarquia. Ninguém mais cumpriria lei nenhuma. As pessoas diriam olha, a lei dos medos e peças possuem brechas. O Daniel não cumpriu porque nós vamos cumprir. As pessoas usariam isso como uma brecha jurídica para atacar o governo a todo tempo. Portanto, Daniel de fato precisava ser condenado. Mas é muito interessante a maneira como o Ciro propõe esse embrólio. Quando ele percebeu que do ponto de vista da sua coroa ele não podia fazer mais nada por Daniel, ele finalmente pediu para que Daniel fosse trazido à sua presença e ele propôs uma saída para Daniel nos seguintes termos. Verso 16 Ciro diz O teu Deus Daniel a quem tu continuamente serves que ele te livre. É como se Ciro estivesse dizendo do ponto de vista humano do ponto de vista do meu poder da autoridade que me é conferida por minha coroa Daniel eu posso fazer nada por ti meu irmão mas quem sabe o teu Deus a quem tu e eu gosto dessa palavra irmãos continuamente serves será que ele não tem poder para te salvar? E aí irmão será que o nosso Deus a quem nós continuamente servimos será que esse Deus tem poder para nos salvar? O que vocês acham? A fidelidade do Senhor estava sendo posta à prova aqui Seguramente alguns dos outros exilados de Judá pessoas que eram de ascendência babilônica e que interagiam com Daniel dentro da corte de Ciro provavelmente olhavam para aquela sentença de morte que Daniel estava recebendo e se perguntavam mas puxa vida onde se encontra o Deus esse homem? Nós sabemos da fidelidade de Daniel nós sabemos do seu testemunho da maneira com que ele se comporta aqui afinal de contas pesquisaram toda a vida pública dele e não encontraram nada com o que o acusar nós sabemos que essa lei não passa de um mero ardil para tentar contra a vida desse homem e onde está o Senhor que não se levanta para ser pelo seu servo? É irmãos existem situações em que a fidelidade do nosso Deus pelo menos do ponto de vista humano é posta à prova então Deus é fiel ou não é? Eu quero dizer uma coisa desde já para vocês se Daniel tivesse sido assassinado por obra desse decreto não significaria dizer que Deus havia sido infiel para com Daniel em absoluto a palavra diz que ele permanece fiel para conosco ainda que nós sejamos infiéis Deus é fiel e ele não pode negar-se a si mesmo ele possui um caráter que é perfeito nele não há mudança nem mesmo sombra de variação de modo que ou Deus seria glorificado por meio do livramento e Daniel permaneceria vivo é o que ocorre na história vocês o sabem ou Deus seria glorificado na morte porque nós que somos cristãos nós que compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada ainda que venhamos a cair nós caímos para cima porque o maior de nossos adversários a morte já foi vencida na vitória de Cristo Jesus ele já triunfou sobre a morte irmãos portanto nós não temos inimigo à altura aparentemente surgem situações em nossa vida situações essas que nós não agendamos que podem colocar do ponto de vista humano de uma visão limitada a fidelidade do Senhor para conosco mas o fato é que não há nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus após o triunfo de Cristo Jesus na cruz do Calvário meus irmãos nós sabemos tudo o que foi feito por nós e para onde nós estamos indo nós não possuímos inimigo à altura pois bem Daniel foi conduzido até a cova foi colocado ali fica até imaginando o pessoal colocando o Daniel na cova velhinho soldados ô Daniel cuidado aí você vai cair tropeçar vai morrer da queda não é nem despedaçado pelos leões o Daniel era gente boa irmãos as pessoas gostavam dele pois bem o Ciro vai lá a pedra é rolada até a boca da cova e o Ciro pega o anel o cinete dele e sela como que se estivesse dizendo a última palavra do ponto de vista humano é essa morte para você Daniel só que Deus é quem tem o direito de dizer a última palavra a última palavra não é do homem irmãos a última palavra é de Deus a última palavra não é do médico a última palavra não é do juiz a última palavra não é de quem quer que seja a última palavra é de Deus porque Deus vai além da medicina das leis da química da física ele é todo poderoso e operando ele quem pode impedir ninguém do ponto de vista humano coitado Daniel ele estava arrasado teria uma morte nefasta mas do ponto de vista do nosso Deus Daniel estava em triunfo e é isso que eu quero que vocês percebam ao longo dessa nossa breve conversa é respeito dessas questões que eu gostaria que vocês interagissem comigo Deus está reinando irmãos em triunfo ele permanece assentado sob um alto e sublime trono e sempre que a poeira da perseguição ou da prova arrefece sempre que a poeira baixa e nós conseguimos reunir alguns segundos de tranquilidade para olhar além da prova nós percebemos que Deus sempre haverá de permanecer assentado num alto e sublime trono regendo as nossas vidas por meio da sua glória que é portentosa o fato é que Ciro ficou profundamente preocupado com Daniel e eu fico me perguntando como é que um homem tão festejado tão badalado um homem que governava um vasto império mundial agora se vê preocupado com entre aspas um simples escravo que se encontrava experimentando a sua sentença de morte Ciro não permitiu que trouxessem para ele comida ou bebida ele não permitiu que instrumentos musicais fossem trazidos até a sua presença e fugiu dele o som na manhã seguinte alta madrugada verso 19 do capítulo 6 Ciro foi correndo até a cova dos leões você consegue imaginar essa cena será que o Deus de Daniel realmente usou de misericórdia e o livrou será que o Deus de Daniel contrariou a tudo e todos e livrou ao seu servo essa é a pergunta que não queria calar do coração de Ciro será que Deus permaneceu fiel contra todas as circunstâncias será que Deus prevaleceu quando a sua fidelidade foi posta à prova será que isso que está acontecendo com você meu irmão dentro do teu cotidiano da tua própria vida da tua própria realidade eu quero dizer para você que segundo a infinita misericórdia e segundo a vontade soberana do Senhor Deus pode prevalecer também na sua vida quando a fidelidade dele for colocada à prova Ciro se aproxima da cova dos leões e ele grita Daniel servo do Deus vivo dar-se ao caso que o teu Deus e ele repete a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te da cova dos leões e para surpresa de Ciro e de todos os demais mas não para surpresa de Deus tampouco de Daniel aquela velha voz conhecida aquela velha voz de sabedoria que havia auxiliado a Babilônia por 70 anos falou no meio da cova ó rei vive eternamente o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que eles não me fizessem dano o que nós aprendemos aqui irmãos que a fidelidade do Senhor foi posta à prova e Deus triunfou sobre tudo e sobre todos os que se levantaram contra Daniel porque a última palavra é de Deus bonita essa história não é irmãos se Daniel tivesse morrido irmãos não é o caso mas se Daniel tivesse morrido assim como heróis morreram heróis que nos antecederam em nossa maravilhosa história cristã a história seria bela da mesma forma porque um dia eles se levantariam e se levantariam em triunfo para receber a sua herança e para estar com o Senhor por toda a eternidade portanto nessa economia do reino se o Senhor está conosco nós não temos como perder ou Deus será glorificado por meio do nosso livramento e nós permaneceremos vivos produzindo frutos que permanecerão para a vida eterna ou Deus será glorificado irmãos com o fato de nós tombarmos no campo de batalha com a certeza de que no grande dia do retorno glorioso do Senhor nós ressurgiremos e receberemos o nosso corpo de glória e habitaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos portanto essa é a moral da história esse é o ponto alto da nossa breve conversa de hoje que a fidelidade do Senhor seja posta a prova Deus sempre triunfará ele sempre será glorificado o nome dele sempre será bendito e excelso porque ele não conhece a derrota ele é vitorioso quer na vida quer na morte porque ele triunfa sobre a morte e essa é a beleza por trás da sublime mensagem do evangelho e é por causa disso irmãos que nós falamos dessas verdades com tamanha empolgação porque não há qualquer mensagem mais bela e mais sublime do que essa você concorda comigo? então fala pra mim aí nos comentários o que você acha tenho certeza absoluta que você encontra beleza nessa mensagem assim como eu pois bem o rei alegrou-se sobremaneira mandou retirar Daniel da cova dos leões Daniel foi retirado dano algum se achou nele porque ele acreditou em Deus esse é o convite pra você essa é mais uma aplicação não importa por meio de quais situações a fidelidade do Senhor esteja sendo posta à prova na tua vida meu irmão por meio desse breve podcast eu quero te dar esse conselho continue acreditando no Senhor continue crendo que a última palavra é dele amém a última palavra é de Deus a última palavra é do Senhor e sempre será os inimigos de Daniel foram justiçados por conta da maldade que eles cometeram e finalmente aquela lei pífia aquela lei esdrúxula foi modificada e Darío escreveu uma nova lei para todos os povos e línguas para todas as etnias que faziam parte do seu reino e ele diz verso 26 eu faço uma nova lei um novo decreto que exercerá autoridade em todo o meu reino para que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é um Deus vivo que permanece para sempre nós olhamos para Daniel e percebemos irmãos que de fato uma doria só pode fazer verão não é maravilhoso isso? Daniel sozinho contra toda uma miscelânea de homens poderosos e ele triunfou ele triunfou não por conta dele próprio porque Daniel era sujeito às mesmas paixões que nós os somos mas porque Daniel continuou colocando a sua fidelidade e a sua confiança perante o Senhor e Deus glorificou o seu nome na vida de Daniel o reino do Deus de Daniel jamais será destruído e o seu domínio jamais terá fim ele livra e salva e faz sinais nos céus e na terra foi esse Deus que livrou a Daniel e é esse Deus que pode livrar você quando a fidelidade dele é posta à prova na tua vida pois bem verso 28 verso final do capítulo 6 Daniel pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o perso e mais Daniel prosperou até o fim Daniel continuou íntegro até o fim eu gosto muito do final do livro do profeta Daniel primeiro porque eu gostaria muito que Deus tivesse permitido que Daniel voltasse para Jerusalém seria uma emoção para Daniel rever os alicerces do templo sendo recolocados no lugar mas não era esse o projeto para Daniel após essa aventura do capítulo 6 tempos depois ele vai viver todas aquelas visões apocalípticas que apontam para o final da nossa jornada enquanto servos do Senhor sobre a face da terra mas no final de tudo isso Deus vai dizer assim para Daniel no capítulo 13 versos 12 e 13 primeiro verso 12 ele diz depois que Daniel recebeu toda aquela visão ele diz bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias seria o desfecho daquelas visões Deus está dizendo que aqueles que perseverassem até o final esses seriam bem-aventurados mas no verso 13 Deus diz algo irmãos que fala muito ao meu coração e com isso eu encerro ele diz Daniel tu porém segue o teu caminho até o fim pois descansarás é verdade chegaria um momento em que Daniel partiria que Daniel morreria Deus diz pois descansarás mas ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança é verdade irmãos Daniel não viveu para ver a sua amada Jerusalém histórica lá na região da Judéia mas ele vai ser restaurado pelo Senhor Daniel haverá de ressuscitar para receber um corpo de glória e finalmente ver a sua amada Jerusalém celestial porque por várias vezes a fidelidade do Senhor foi posta à prova na vida de Daniel e Daniel pela graça do Senhor conservou íntegro o seu coração porque ele acreditou na promessa de que o Filho de Deus viria e restauraria todas as coisas e por meio da fé no Messias que viria Daniel encontrou graça e misericórdia e favor eterno Daniel acreditava no Messias que um dia viria nós acreditamos no Messias que já veio o resultado é o mesmo Daniel foi salvo porque ele olhava para a promessa que viria no futuro nós somos salvos porque acreditamos na promessa que já se cumpriu no passado e que está produzindo frutos para a eternidade mas um e o mesmo Senhor é aquele que salva tanto a Daniel como a todos nós que depositamos a nossa confiança nele portanto meu irmão não tenha dúvida em todo e qualquer momento em que a fidelidade do Senhor for posta a prova na sua vida Deus haverá de triunfar porque aquele que fez a promessa é fiel não importando o resultado daquilo que será a nossa experiência amém glória a Deus portanto irmãos esse era o assunto que eu gostaria de ter tratado com vocês nesse podcast eu tenho certeza que por meio da sua graça e misericórdia Deus pode ter sim agregado novos valores a sua vida sedimentado algumas das suas promessas preciosas ao seu coração com base nesse capítulo 6 e o meu desejo é que na proporção em que esse texto fala tanto comigo também tenha falado com você diz pra mim quais foram suas impressões compartilha conosco aqui nos comentários aquilo que você achou demais esse episódio e eu gostaria muito de deixar aqui um pedido a você por favor se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva aí acione o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo aquilo que nós temos produzido aqui no canal da consciência cristã no youtube e se o senhor permitir que a pouco vocês estarão tendo contato com mais um episódio do consciência cristã forte abraço Deus abençoe e até a próxima no nome de Jesus